Fala rapaziada, eu sou o Kili, bora assistir aqui um vídeo do Léo Augusto que se chama Life Notch Que é mais uma daquelas histórias meio assustadoras que o Léo sempre conta Então antes de começar já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá Flock, o nome do meu gato, Flock Flock, tá lindo Ah, tá lindo Então Death Note? Xiu É o contrário do Death Note, é o Life Notch Eita Eita Bizarro Mais bizarro do que o Death Note inclusive, se for parar pra pensar Então levantou e ficou observando o material, escreveu o nome de seu pet só pra testar Ah, o meu escreve com Y, não é com Y E quando terminou, nada aconteceu Claro que não ia acontecer Se sentiu uma trouxa Não vai acontecer de verdade Ou vai Ou vai Meu Deus Meu Deus Como pode uma coisa dessa acontecer Ela abraçou seu bichinho e ficou muito feliz pelo seu retorno Floquinho Ah, que bonitinho É Mas vai ser meio estranho isso Nossa E virou um zumbi na real, né O limpinho cheiroso Do dia seguinte Acordou com uma caatinga braba novamente Floquinho estava fedendo a carniça Provavelmente ele fuçou o lixo do vizinho E assim que o catimento Ele tá é morto Só que o corpo tá ali Só que quando passou o sabão na pata Ela caiu Isso mesmo, meus amigos Meu Deus Gertrande constatou que seu animal estava decompondo Ele voltou à vida Mas em um corpo morto Na madrugada Escutou uma gritaria dentro do quarto de seus pais Acordou no susto e foi checar Eles tinham sido atacados O animal que ela conhecia já não existia mais What the fuck Tá vendo que o Life Note é pior que o Death Note O Death Note só mata e acabou Tá maluco É o que eu falei O Life Note é muito mais bizarro do que o Death Note Porque o Death Note você escreve lá o nome da pessoa Você sabe quem é e pô Ela morreu e acabou É isso aí, fica por isso Mas o Life Note não ia dar muito certo Trazer alguém de volta à vida Ela não ia simplesmente levantar e pronto Estou viva de novo Ia ter alguma consequência muito bizarra E é isso Vira um zumbi monstro que sai atacando todo mundo Tá maluco Mas e aí, você ia preferir ter um Death Note ou um Life Note? Fala aí nos comentários E aproveita agora pra clicar um dos vídeos aparecendo aqui do lado Clique aí que você já vai pro próximo E eu também espero te ver no próximo vídeo e tchau